Música A dibia que era portaveiro Olha essas flores que eu comprei Se você quiser me dar 5, 0, 2, 3 Ela quer ir buscar no instante que eu comprei Não botar só tinha como fazer com mim Eu quis só um gênio e te pedi E você tem muita grana E quer saber comigo para ser um pano